Almôndegas low-carb, cetogênicas, comida de verdade, é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, e hoje quero te ensinar a fazer essa receita super fácil, super gostosa e super saudável de almôndegas. Almôndegas é uma receita que vivem pedindo para a gente gravar no canal, e a gente finalmente resolveu disponibilizar para vocês, até porque é uma receita muito fácil, você já vai ver. Antes da gente ir efetivamente para ela, já digo para você, seguir a gente aqui no YouTube, clica no botão aqui embaixo para não perder receitas como essa e outros conteúdos sobre low-carb, cetogênica, jejum, e por aí vai. Se você tem interesse em saúde e bem-estar, se inscreve aqui no canal para não perder nada, e também fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou dando o passo a passo para você e vou dando dicas adicionais ao longo da receita. Tendo dado esses recados, vamos ver como é que se faz essa almôndega aqui. Então vamos lá, fazer a nossa almôndega low-carb, cetogênica, comida de verdade é muito fácil. Aqui em um recipiente eu tenho uma colher de sopa de farinha de linhaça, cerca de 10 gramas, uma colher de chá de mostarda, cerca de 5 gramas, é opcional a mostarda, e tenho um ovo também para ajudar a dar liga. E o que a gente vai fazer? Vai misturar tudo até que esteja homogêneo. Esqueci de falar o mais importante, que tem 500 gramas de carne moída aqui, tá? Para a gente iniciar a nossa receita. E aí, depois que tiver uma mistura homogênea, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente pegar e fazer bolinhas, ou melhor, as nossas almôndegas, e vamos levar uma panela com molho de tomate, de preferência, molho de tomate caseiro, conforme a gente já ensinou a fazer aqui no canal. Vou deixar o link na descrição ou no card no canto da tela. Ou então você pode comprar um daqueles molhos que são apenas feitos à base de tomate, às vezes tomate e sal, tá bom? Tem a passata de tomate também, enfim, tem diversas opções legais no mercado, é só dar uma procurada. No caso aqui, eu não estou usando o molho caseiro, mas escolhi uma boa opção lá no mercado. A gente enrola a nossa almôndega, tamanho que a gente quiser, e a gente coloca nessa panela com molho. A gente vai colocar todas as almôndegas aqui, e depois vamos levar ao fogo e vamos deixar as almôndegas cozinharem no próprio molho. E é claro que nessa hora, no molho, a gente pode adicionar os temperos que a gente quiser. Tanto ao molho, quanto se a gente quisesse, poderia adicionar os temperos aqui na carne, como por exemplo, pimenta do reino, orégano, tomilho, e por aí vai, cúrcuma, aquele que você preferir. Então eu vou terminar de enrolar as almôndegas e já venho mostrar como que ficou. Como você viu, é uma receita muito fácil de fazer e ela é muito interessante porque ela não leva farinha de trigo, não leva farinha de rosca, que é comum as almôndegas por aí levarem, aquelas que você compra pronta. Essa daqui é 100% comida de verdade, livre de glúten, e você pode incrementá-la. Por exemplo, você poderia colocar um cubinho de queijo, queijo prato, queijo gorgonzola, enfim, o queijo que você preferir, dentro dela na hora de enrolar. E aí, quando você fosse comê-la e cortasse, ia vir aquele queijo derretido, fica uma delícia. Os temperos são bem a gosto, você pode pôr aqueles que você preferir. E para finalizar, eu coloquei aqui um queijo ralado, que eu acho que combina muito bem. Você também poderia ter utilizado outros tipos de molhos, tá bom? Vou deixar aqui embaixo na descrição um link com o nosso texto sobre molhos low carb cetogênicos, que você poderia utilizar com as suas almôndegas. E elas são um ótimo acompanhamento para as suas refeições. Também na descrição, eu vou deixar o link do nosso livro físico de receitas, 150 receitas low carb cetogênicas de sucesso. Nesse livro, você vai encontrar mais de 150 receitas, todas elas com ilustração, modo de preparo, quantidade de carboidratos por porção, e vai encontrar também receitas para todas as horas. Tem café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, molhos, saladas e até mesmo drinks, para tornar a sua dieta muito mais variada, muito mais gostosa. Seu dia a dia vai ter muito mais aderência à low carb cetogênica. O livro está com frete grátis, você encontra no link aqui da descrição. Na descrição, eu iria deixar a quantidade de carboidratos dessa receita, mas ela é praticamente zero, não tem carboidratos, e rende cerca de 14 almôndegas, tá bom? Os ingredientes vão estar na descrição também. Tendo dito isso, deixa eu experimentar um pedacinho dela. Então, vamos lá! Ficou incrível, muito gostosa, recomendo muito que você faça. Com esse molho de tomate, com os temperos que eu coloquei, ficou muito boa. Eu coloquei, relembrando, orégano, cúrcuma, pimenta-do-reino, e deixei o molho reduzir bastante até ele ficar encorpado, ficar do jeito que eu gostaria. Então, faça a receita, conta para mim aqui nos comentários o que achou. Se você quer ver mais receitas, vai gostar muito de adquirir o nosso livro físico, link na descrição, e aqui do lado vou deixar um outro vídeo que você vai gostar muito de ver. Além de uma foto minha e do Gui, ali no canto da tela, para você se inscrever no canal, se ainda não é inscrita e inscrito. Assim você não perde nenhum dos conteúdos aqui do canal. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço!